Por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, o jornalista, empresário e ex-candidato a governador José Marcondes, o Muvuca, proprietário do site Muvuca Popular de Cuiabá, atirou contra a ex-namorada, a farmacêutica Nadia Mendes Vilela, de 33 anos, e em seguida contra a própria cabeça. O fato aconteceu no estabelecimento da vítima, próximo ao centro de Tangará da Serra. Nós fomos acionados aqui, via 190, no local aqui, nós deparamos com uma situação de uma senhora que tinha sido encaminhada para o hospital, para o pronto-socorro, vítima de um disparo de arma de fogo na região da face, e um outro elemento estava caído no interior da farmácia, e também vítima de um disparo de arma de fogo na sua cabeça. Foram dirigentes aí, através das câmeras de segurança da farmácia, foi constatado aí que o rapaz tentou contra a vida da sua ex-namorada, que é a proprietária do estabelecimento, e em seguida ele tentou o suicídio, efetuando um disparo contra a sua própria cabeça. Nádia foi atingida por três disparos, sendo dois do tórax e um na cabeça. A empresária foi levada a um hospital particular de Tangará da Serra por terceiros, enquanto José Marcondes foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, e encaminhado para a unidade de pronto-atendimento, ambos em estado grave. Quando a gente chegou no local, a vítima estava respirando ainda, embora com bastante dificuldade, nem haja visto ali, aparentemente o disparo atingiu a cabeça, né? Então, respirava ainda, mas com bastante dificuldade, a gente iniciou o atendimento, colocando na viatura, e durante o percurso a gente fez o transbordo do paciente para a viatura do SAMU, que se encontrava o médico. A vítima, ela estava inconsciente, ela houve perda de massa cefálica, então um estado bastante grave dessa pessoa que sofreu esse disparo de arma de fogo. Segundo as informações preliminares, os dois estavam separados há cerca de três meses. Muvuca não teria aceitado o término do relacionamento e foi até a farmácia da qual a vítima é proprietária para conversar. Foi quando houve um desentendimento. O jornalista então sacou uma arma e efetuou os disparos contra a mulher. Nádia precisou passar por duas cirurgias e segue internada em estado grave. José Marcondes morreu por volta das 21h30 da noite. A família deve realizar o translado do corpo para Cuiabá. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, continua analisando as informações sobre esta tentativa de feminicídio em Tangará da Serra.